Com certeza já viu um daqueles vídeos de gaivota roubando comida de turista Pois isso dificilmente acontece na Ilha da Madeira Essa cena aqui é bem comum nos hotéis de lá Você tá tomando café, curtindo a piscina e de repente passa uma ave de rapina dando um rasante por lá Existe uma empresa especializada na Ilha da Madeira Onde eles treinam gaviões, águias e falcões Pra espantar pombos e gaivotas de toda a região hoteleira Às vezes você até vê um pombo mais ousado, mais corajoso Dando uma bisbilhotada pra ver se descola uma comida por ali Mas rapidamente o falcoeiro dá um comando e o bicho vai lá espantar ele daquela área Não dá nem tempo do bicho chegar perto de uma migalhinha de pão